Eu escuto vozes, moço, 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 ei moço, moço, e eu tô andando, e aquela voz ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar, quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa, e aí eu olhei pra cá, não tinha ninguém, aí eu falei, é eu, gesticulei, fez assim, espera aí, pus as mãos no bolso, fiquei, a moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá, Deus é tão maravilhoso, que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro o anjo, apenas essa coisa que foi criada, eu quero namorar com você, eu olhei pra ela e falei, moço, eu sou morador de rua, só tô bem vestido, como todo mundo, não, eu quero namorar com você, moço, eu não tenho dinheiro, eu não quero dinheiro, ela disse, eu quero namorar com você, falei, moço, você não tá entendendo, eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel, então eu pude ouvir daquela boca, doce, não pode ser no meu carro? Então eu disse, bom, aí agora você me calou, se você nunca calou um homem, você calou agora, e aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa escrita, aqui ó.